Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula e agora a gente vai ensinar para vocês como excluir os aplicativos que estão na área de trabalho. Então percebam nessa minha área de trabalho existem seis aplicativos aqui. Suponhamos que eu não queira mais eles na minha área de trabalho. Não utilizo por algum motivo deixei de utilizá-los. Como eu farei isto? Muito simples pessoal, o sistema é segurar no ícone aparecer a palavra remover lá na parte superior da minha tela. Então vamos fazer isso com o move player. Seguramos o move player, segure, espere aparecer a palavra lá remover. Apareceu remover, arrasto ele aqui. Arrastei. O que aconteceu? Excluiu da minha área de trabalho. Então vamos fazer a mesma coisa com a galeria então. Seguro na galeria e arrasto lá no remover e solto. Percebam então os dois ícones que estavam na área de trabalho eles simplesmente sumiram. Muito simples pessoal esse procedimento de excluir os ícones da área de trabalho. Até a próxima e um abraço a todos. e um abraço a todos os ícones da área de trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí